As novas skins souvenir do CSGO lançadas no Major 2021 estão começando a ser vendidas no mercado de skins, já se passou aí uma semana desde que as primeiras foram geradas e agora elas estão aparecendo já, não no mercado da Steam, mas aqui no mercado chinês que é o Buff 163, onde as skins high tier estão sendo vendidas com mais facilidade. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO, acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Logo aqui em destaque a gente já vê que a Alp Desert Hydra e a Carabesca estão fazendo bastante sucesso até aqui na China, é realmente uma skin muito top né, a Carabesca dourada sem ser souvenir factor new está saindo por 1.700 dólares, uma souvenir eu vou contar para vocês quanto que eu acho daqui a pouco, que deve acabar custando. Já a Alp Desert Hydra factor new, 100 adesivos aqui, 100 souvenir está 2.000 dólares, agora a souvenir factor new já sabe quanto custa exatamente porque essa foi vendida, foi a última Alp Desert Hydra souvenir factor new a ser vendida no Buff, saiu por 7.600 dólares, float 0.05, 7.600 dólares, mano, muito cara na minha opinião, mas eu acho que é o que vale mesmo. Deixa um like nesse vídeo aí pelas informações e comenta aí para mim já o que você achou desse preço, muita gente está especulando que talvez essa daqui vai ser a futura Dragon Lore e souvenir, realmente os adesivos combinam bastante, tá ligado? Eu achei que ficou bem bonito, essa aqui que foi vendida a factor new foi uma das primeiras a serem aí retiradas e tem o adesivo aí da VP no scope e da phase, estão bem posicionados ali, está bem bacana, no caso dos três stickers que aparecem sem inspecionar, são esses que são mais dourados né, da miragem está bem bacana, do campeonato eu não gostei muito. E é isso aí meus amigos, 7.600 dólares, meio salgadinho, existem 141 Alp Desert Hydra souvenir até agora, sendo que dessas 22 são factor new, minimal air está vendendo em torno de 5.000 dólares, fio de testa de em torno de 3.000 dólares. Essa skin até mesmo com o float um pouco mais alto continua muito bonita, então é uma Alp Top, foi uma ótima escolha aí para ser a skin souvenir de Alp do Major. Agora vamos falar da AK Arabesca Dourada Souvenir, essa daqui está bem mais rara do que a Alp, eu falei 140 Alps, não sei se vocês lembram, onde 22 eram factor new, AK só existem 62 até agora e só 7 factor new, 3 vezes menos AK do que Alp, factor new, muito bacana. Ainda não se sabe ao certo o preço de factor new e minimal air porque não teve vendas, mas eu chuto perto de 10.000 dólares para factor new, um pouco menos 8 ou 9 para minimal air. Vendeu pelo mesmo preço que a Alp Desert Hydra, fio de testa de souvenir está sendo vendida, então é isso, 3.100 dólares. Para não falar que não tem nenhuma AK Arabesca Dourada, factor new aqui anunciada, até tem uma, está por 12.700 dólares, mano, esse cara está em Nárnia. É bem provável que não venda por esse preço aí que ele quer e é mais razoável o preço que eu falei de 9.000 dólares, tá ligado? Acho que faz mais sentido aqui para essa skin. Agora, outra skin que é bem legal é SM4-1S Welcome to the Jungle, que ela é a skin coverage do mapa Ancient. Tá bem rara, assim como a AK, tá na versão souvenir, só droparam 51 até agora, só duas in factor new. Essa skin in factor new realmente é a skin mais rara de todas, cara, desse novo major aí. Tem uma skin dessa aqui sendo vendida em minimal air e tá 5.000 dólares. Até acho o preço justo, sinceramente. Mano, é uma skin sensacional. Eu acho que não deve vender por menos de 4.000 dólares. Acho que esse cara já está anunciando ali por um preço muito bom, tendo em conta que a M4-1S tá hypada, tá sendo muito utilizada no major. Não vi ninguém usando M4-4, então esse daqui é o meta. É uma pena que essa nova M4-1S souvenir fica uma porcaria. Ninguém tá nem abrindo pacotes de souvenir dessa skin, só droparam 16 M4 dessa. Tem uma aqui à venda por 5.400 dólares. Eu acho mais fácil a M4-1S Welcome to the Jungle vender por 10.000 dólares do que essa aqui vender por 5, mano. Mas tudo bem. Então é isso, pessoal. Agora vocês estão atualizados aí a respeito dos preços. Não esquece de deixar um like antes de ir embora e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Falou!